Olá, pessoal, aqui é o Professor Baroni. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal sobre fundos imobiliários. Quero lembrar a todos vocês que a gente está aí na Black Friday da Suno. Aproveite muitas condições especiais, o link está na descrição aqui do vídeo. E hoje é aquele quadro que vocês gostam tanto, sobre cinco dúvidas, cinco perguntas, cinco respostas para vocês. E hoje chegaram dúvidas bem interessantes para a gente aqui, então vamos direto ao ponto aqui, pergunta número um. Qual a quantidade de cotas você diria que dá para viver de renda? Eu fiz uma simulação diversificada e cheguei em 50 mil cotas. Olha, honestamente, eu tenho uma certa dificuldade de fazer essa conta por alguns motivos. Primeiro que eu acho que definir pela quantidade de cotas e não pelo volume financeiro especificamente, e não pela renda necessária frente ao seu padrão de vida, ficaria um pouco difícil de te dar uma resposta aqui objetiva. Então, vamos só por hipótese, imaginar que sejam fundos base 10, 50 mil cotas na base 10 é um valor, 50 mil cotas na base 100 é um valor completamente diferente. A renda gerada são completamente diferentes. Mas superando essa questão, eu diria que definir para uma pessoa a quantidade única de cotas ou de volume financeiro é impossível. Na verdade, você tem que fazer, aliás, só fazendo uma pequena correção, definir isso para o coletivo é quase impossível, você vai definir apenas para você. Então, eu particularmente acho que definir pela quantidade de cotas não seria o ideal. Foque no seu patrimônio líquido ali no fechamento do ano, quanto que aquele seu patrimônio está marcado ali no mercado e quanto aquilo ali está gerando de uma renda média para vocês. Eu gosto sempre que chegou no final do ano, lá no dia 31 de dezembro, tranquilo, você pega qual é o seu valor financeiro, tanto com base na compra, quanto no valor líquido ali de mercado, né? E ali você também vai ter uma média de quanto que você recebeu nos últimos 12 meses de rendimento. Você registra esses valores, eu acho que isso é importante, você vai acompanhando ano a ano o crescimento do seu patrimônio e a renda passiva gerada. Então, eu prefiro desta forma do que definir uma quantidade de cotas. Tudo bem? Essa é a minha opinião, eu acho que é só uma visão aqui, talvez, mais, eu diria, prática de você chegar nesse valor, tá certo? Vamos à segunda pergunta. Vale a pena investir em fundos de papel indexados somente ao IPCA? Não necessariamente. Eu acho que vamos imaginar a sua carteira de fundos de papel, tá? Então, você vai ter três, quatro, cinco, seis, sete fundos de papéis. Eu acredito que, invariavelmente, até pelas opções que você vai ter de mercado, você vai ter mais exposição ao IPCA, tá? Assim, tudo mais constante, tá? Imaginando, por hipótese, que você está pegando uma carteira bem diversificada, tá? Desculpe, bem diversificada. Então, eu diria pra vocês que é natural que, fazendo uma conta simples, assim, pelo que a gente tem de experiência com os fundos, com os portfólios hoje, você vai ter, na média, uma exposição, 80% inflação e 20% juros, né? No caso, CDI. Então, seria uma boa parte da sua carteira indexada à inflação, né? IPCA+, ou IGP-M+, a maioria, hoje, tá? IPCA e CDI+, ali, entre 15%, 20%, 25% no máximo, dependendo das escolhas da sua carteira. Se você tivesse que escolher, né? Essa é a grande pergunta. Se você tiver que escolher, historicamente, a gente já fez alguns estudos, fundos IPCA+, tendem a entregar um resultado um pouco melhor aí do que o CDI+. Agora, depende do CDI+, quanto, né? Alguns fundos, se tiver um CDI+, 4%, mais 5%, líquido, aí já começa a ficar um pouco mais difícil de você conseguir vencer esse índice. Quando a gente está falando de fundos aí, CDI+, mais 1,5%, 2%, até 2% e pouquinho, aí sim, o IPCA+, 7%, 7,5%, tende a entregar, historicamente, um resultado melhor, tá? Mas, espero ter ficado claro que não precisa se preocupar em ter somente IPCA+, monte uma carteira, internamente, alguns fundos hoje têm 10%, 15%, alguns até mais, 30%, 40% em CDI, então, quando você tiver aí as suas 5%, 6%, 7% opções, na média, você vai conseguir ficar com uma composição interessante, tá bom? Vamos para a pergunta número 3, mas antes disso, quero lembrar, Black Friday disponível para vocês aqui no link do vídeo, participe, tempo determinado, tá bom? Pergunta número 3, fundos e tijolos podem reduzir provento para quitar a alavancagem ou só vendendo imóvel? Vamos lá, a distribuição, ela pode ser retida apenas para pagamento das despesas financeiras, ou seja, os juros daquela alavancagem. Para a redução do saldo devedor, da amortização, você só pode vendendo imóvel, fazendo novas emissões, uso do caixa especificamente, não resultado, do caixa especificamente, ou em última instância, você pode usar o rendimento desde que você chame uma assembleia e aprove para aquele semestre a retenção dos rendimentos para pagamento de saldo devedor de amortização. No outro semestre, você vai fazer uma nova assembleia até você, então, reduzir ou equacionar definitivamente a alavancagem e o pagamento do saldo devedor. Então, espero ter ficado claro, obviamente, o melhor cenário é venda de imóvel, gerando resultado adicional, diminuindo a alavancagem, fazendo novas emissões, também reduzindo a alavancagem, comprando outros imóveis. Então, uma gestão ativa mais saudável, de maior qualidade, ela, em teoria, não deveria impactar os rendimentos em nenhuma circunstância, não sei em casos muito, muito pontuais, mas, via de regra, esse seria o ideal. Por isso que eu sempre digo que a gestão ativa de portfólio, ela pressupõe a alavancagem. Quem fez a alavancagem sem ter uma prática ideal de gestão ativa, acabou impactando muito o fundo como um todo, tanto o patrimônio quanto as próprias distribuições de diversas formas, tá bom? Pergunta número 4. recebeu um dinheiro extra, deixa no Tesouro Selic e vai aportando aos poucos, já invista há 4 anos. Bom, o que tem de boa notícia aí, você já investe há 4 anos, acho que você já entende bem a dinâmica do mercado. Mas, independente disso, por mais que você conheça, por mais especialista que você seja, eu diria que ir aportando aos poucos é sempre o caminho aí mais, eu diria, prudente, mais razoável, sobretudo pela quantidade de variáveis que nós temos hoje no mercado que pode impactar a quantidade de emissões que a gente tem que você pode se beneficiar da emissão em detrimento de acessar direto no mercado secundário. Então, eu acho que o tempo joga a seu favor. E mais do que isso, hoje você está sendo muito bem remunerado, acima de dois dígitos para deixar o seu dinheiro na renda fixa, aguardando essas alocações mais pontuais e que gera um melhor rendimento para você, um melhor retorno para você, tá bom? Agora, a dúvida é Tesouro Selic, que é um CDB de banco de primeira linha ou que seja de segunda linha, terceira, mas dentro do limite ali do FGC, do Fundo Interestor de Crédito, seja uma LCI com liquidez, seja uma LCA, enfim, você tem alternativas de renda fixa também bem interessantes. Observe sempre a liquidez, tá bom? Pergunta número 5. O que é liquidação antecipada ou pré-pagamento de um CRI? Isso a gente tem visto, inclusive, em alguns fundos imobiliários, essa liquidação antecipada ou pré-pagamento é quando o devedor que tem lá um saldo do devedor para ser amortizado ainda de 30 milhões, 20 milhões, 15, 80 milhões, não importa. Ele está pagando ali os juros, mas essa dívida está um pouquinho cara, por exemplo, IPCA mais 10, mais 11, mais 12, enfim, não importa. E ele fala o seguinte, olha, eu tive aqui várias vendas, eu consegui aqui ter um ganho econômico muito representativo no projeto ou dentro da companhia e sabe o que eu vou fazer? Eu não vou ficar carregando essa dívida de CDI mais 3, CDI mais 5, IPCA mais 9, mais 10. Quer saber? Eu vou pré-pagar, eu vou fazer uma liquidação antecipada. O vencimento é lá para 2028, 2030, 2032, mas quer saber? Eu vou pagar antes, eu vou fazer essa liquidação antecipada, eu vou lá e pago tudo. Logicamente, tem uma conta ali, em alguns casos tem multa, depende do prazo, alguns assim, a operação tem 10 anos, se você pré-pagar até o terceiro ano, você vai ter uma multa entre o terceiro e o quinto, outra multa e do quinto para frente não vai ter multa nenhuma, entendeu? Ela pode ser gradual, aí reduzindo até a zero, então depende de como essa operação foi negociada. Mas a liquidação antecipada ou pré-pagamento nada mais é do que você ir lá e antecipar. Por exemplo, você que comprou uma casa financiada, um carro financiado em alguns meses, alguns anos, na verdade, você de repente recebe um dinheiro e fala olha, quer saber? Eu não vou ficar pagando esses juros não, vou lá e vou pagar tudo. Essa é uma liquidação antecipada que você está fazendo e os devedores podem fazer com os fundos imobiliários quando isso estiver dentro dos termos de securitização que foram ali acordados. Tá bom? Mais uma vez, lembrando a todos vocês, está disponível o link aqui para que vocês possam acessar tudo sobre a Black Friday da Suno. Aproveite, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, deixe aqui a sua pergunta e quem sabe a gente vai colocando aqui para os próximos vídeos. Até a próxima, uma boa semana e valeu!